Fala galera do ProENEM, eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia e a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre um tema muito importante na mídia que é a questão do voto eletrônico no Brasil. Mas antes, você não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo que eu sei que você vai gostar, compartilha esse vídeo com os seus amigos, chama eles para o debate e deixa aqui embaixo o seu comentário, a gente quer saber o que você pensa sobre o ProENEM, sobre os nossos vídeos, assuntos que vocês desejam, deixa o comentário aqui, beleza? Galera, em 10 de agosto de 2021, tivemos uma importante sessão de votação na nossa Câmara Legislativa, onde o Brasil passou, por algo que é bastante inusitado, uma votação a respeito de uma possível retomada do voto impresso no Brasil. Foi um dia bastante acalorado, a mídia trouxe ali um cenário perturbador de um desfile de tanques de guerra que passou a poucos metros do nosso Congresso em algo que parecia muito uma pressão do presidente Jair Bolsonaro a respeito da votação, já que sabemos que o governo é um defensor claro da retomada do voto impresso. Isso mesmo, voto esse sistema, esse que foi abandonado no Brasil, para dar lugar ao voto eletrônico, que é uma votação considerada um exemplo internacional de segurança. Porém, aqueles que são favoráveis ao voto impresso acreditam que não há muita transparência ou que é possível a ação de hackers sobre as urnas eletrônicas que são utilizadas no Brasil, sendo ali fadada algum tipo de adulteração ou algum tipo de invasão do sistema e de armazenamento dos votos. O fato é que hoje, politicamente, existe uma discussão muito acalorada sobre as eleições de 2022, onde o atual presidente, que tinha uma popularidade enorme no início do seu mandato, ter observado a sua popularidade e as suas intenções de voto caírem, caírem, caírem a cada mês. E muitos creem que a sua concepção de necessidade de retomada do voto impresso seria muito para criar uma cortina de fumaça a respeito de uma possível derrota sua em 2022, onde ele já disse que se ele perder é porque houve fraude. Aliás, recentemente, Jair trouxe algum tipo de declaração bastante acalorada, onde ele dizia que existiam três opções para a sua candidatura em 2022. Ou ele saía com a vitória, ou ele saía preso, ou saía morto. O que traz toda uma lenha, todo um combustível que inflama esse debate eleitoral, sobretudo porque os candidatos mais a sua esquerda têm apresentado um crescimento nas intenções de voto. E aí, dentro disso, a votação no plenário foi justamente para tentar decidir se o Brasil retomaria o voto impresso ou se ele manteria as suas votações dentro dos moldes atuais. O fato é que o voto impresso foi vencido. Ele não conseguiu a maioria necessária para que existisse a sua oficialização, e o Brasil deve manter, pelo menos no atual rumo da política, a sua votação dentro da urna eletrônica, que é considerada internacionalmente um exemplo de segurança. Existe uma acusação que as urnas eletrônicas não podem ser auditadas, os seus votos não podem ser recontabilizados, o que é totalmente inverídico. Na verdade, essas urnas podem sim sofrer auditoria e a chance de adulteração é muito pequena. Existiam no passado, sim, algumas considerações a respeito de brechas, de falhas, de intromissões no HD de cada urna, mas isso vem sendo corrigido eleição após eleição. Inclusive, o sistema que hoje solicita a biometria dos eleitores é algo que direciona diretamente o voto ao eleitor em questão, o que traz uma confiabilidade muito maior. E o Brasil é um país esquisito, porque a gente fala cada vez mais em criptomoedas, em bitcoins, em investimentos em moedas virtuais, acreditando que essa é a fonte de segurança para a riqueza no futuro, mais a gente questiona o voto eletrônico, que é um exemplo tão moderno de pleito eleitoral. Existe uma vertente que defende o voto impresso como uma maneira de se estabelecer uma maior transparência nesse cenário, nem tanto pela questão da adulteração, já que parte desses defensores do voto impresso nem acreditam que a urna eletrônica possa ser adulterada, eles são até um pouco mais moderados. Mas eles creem que dentro da ideia de você ter um voto onde vai ficar registrado o seu nome, onde você marca com o X, com o seu próprio punho, a auditoria depois seria considerada mais transparente. Contudo, já existem sistemas bem parecidos no Brasil. Algumas urnas, algumas sessões eleitorais no Brasil, elas já são escolhidas aleatoriamente, próximas às eleições, para que paralelamente aos votos eletrônicos, sejam também registrados de maneira impressa os votos de cada eleitor. Ou seja, você consegue fazer exatamente no final um pareamento entre os votos feitos na urna eletrônica e os votos feitos à mão, e criando ali um sistema bastante confiável de comparação desses dois métodos. Então, existe uma estrutura bastante confiável nesse sentido, que não justifica essa retomada de um método mais arcaico. Afeitosa, mas existem países que têm o voto impresso até hoje, né? E que são exemplos internacionais de democracia. É verdade, um deles são os Estados Unidos da América, onde já tivemos, né pessoal, escândalos bastante perturbadores a respeito da questão do voto feito em cartões perfuráveis, né? Lembremos o famoso caso da eleição de George W. Bush, no pleito de 2000 nos Estados Unidos, onde o seu opositor, Al Gore, teve vários votos que deveriam ter sido computados, mas pelo uso de máquinas antigas de perfuração de cartões, simplesmente os cartões não foram perfurados totalmente, e esses votos foram considerados nulos. Existe, inclusive, uma estimativa que se esses votos de falhas por máquinas, né, tivessem sido computados, a eleição em 2000 teria sido vencida por Al Gore, o que é algo que mostra que esse tipo de método mais arcaico, ele também é bastante duvidoso. Não precisamos lembrar que o Brasil já foi vítima de momentos trágicos no que se refere a respeito das eleições, sobretudo na chamada República Velha no Brasil, onde tínhamos o voto de cabresto, onde as pessoas eram vigiadas por capangas de latifundiários que ficavam ali observando em quem as pessoas iriam votar, se era o candidato que era apoiado pelo latifúndio, um sistema claro, né, de deturpação do princípio eleitoral, que é o voto secreto e o sufragio universal. Então, galera, o que me parece, justamente, é uma cortina mesmo de fumaça, né, é algo que cria toda uma polvorosa sobre a idoneidade, né, do processo eleitoral e que tenta, na verdade, já antever uma possível derrota de determinados grupos políticos, mais especificamente nesse caso, né, do atual presidente da República. Galera, já deixa então seu like nesse vídeo, né, se você gostou. Se você não gostou, deixa o like também, porque a gente fez com todo carinho e todo amor pra vocês. deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe o vídeo e se inscreve no nosso canal e fica ligado nos vídeos que a gente lança sempre no canal do ProEnem. Beijão, galera, valeu!